A madrugada de hoje na BR-230, num trecho em obras nas margens da cidade de Santa Rita. O acidente aconteceu por volta das três e meia da manhã na BR-230. Seu Nivaldo perdeu a entrada do retorno para a pista e acabou entrando no canteiro central com o caminhão. Deparei com o desvio lá em cima e justamente sabia que haveria outro para a direita, né? Só que chovendo, o fruto de carro de lá para cá atrapalha um pouco. Aí pensei que já tinha feito o desvio, passei direto. A pista está interditada no sentido João Pessoa-Santa Rita por conta de uma cratera que se abriu. Esse buraco apareceu na pista por conta das fortes chuvas que caíram na grande João Pessoa no mês de junho. Em decorrência dele, o trânsito foi desviado para a outra pista. Foi isso que acabou ocasionando o acidente do seu Nivaldo. O buraco está aberto desde 13 de junho. Para seu Nivaldo, o acidente foi um baita susto. Acabei caindo na vaga. Alguém se feriu? O senhor estava sozinho no caminhão? Não, eu estava só no caminhão. Ninguém se feriu, graças a Deus. Só estava eu mesmo. Fala de coisa boa, né? Você já...